E agora eu quero falar com você, com você pequeno e médio empresário. Presta bem atenção, já pensou em fazer um plano de saúde? Nunca foi tão importante ter onde se cuidar. A ABC Health possui planos especializados para a sua empresa. E não importa o seu tamanho, podem ser dois ou três funcionários. Nós atendemos a sua demanda. Mande um WhatsApp 11 9 7505 0202 ou ligue 11 4455 8335. ABC Health. Você e sua empresa estão em nossos planos. A Guardiã. A Guardiã. Da notícia. Da notícia. Guardiã Fitness. Guardiã Fitness. Todos os dias das 5 às 7 horas da manhã, aqui na rádio A Guardiã da Notícia. Aquela música para você dar aquela corridinha ou aquela pedalada, você encontra aqui. Guardiã Fitness, na Guardiã da Notícia. Guardiã Fitness. A Guardiã. A inauguração das lojas 100 de Ilha Bela é dia 20 de agosto. Sabemos que todos querem conhecer a loja e aproveitar as promoções. Por isso, pensando em você e na sua segurança, a promoção de inauguração das lojas 100 de Ilha Bela começa dia 20 de agosto, mas não tem data para acabar. Venha com tranquilidade, evite aglomerações e utilize máscara. A partir de 20 de agosto, as lojas 100 estarão sempre aqui para você. A Guardiã. A Guardiã. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. A Casa Coff. Uma loja de cafés especiais com torrefação própria. Aprecie o melhor café em São Caetano do Sul. Compre pelo WhatsApp. 11, 97286-8261. A Casa Coff. Cafés especiais. A notícia. Da notícia. Você sabia que o Siretran não é mais o responsável pelo emplacamento dos veículos? Então, você já sabe onde emplacar o seu carro? Império Placas e emplacamento automotivo. Faça já um orçamento. 011-4309-4642. Império Placas e emplacamento automotivo. A Guardiã. A Guardiã. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. E veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E veloz para a sua empresa. Link dedicado. Link temporário. Provedores. E muito mais. Cobertura dinâmica. E rede própria. E veloz. 011-4610-0000. E veloz. A sua conexão. A notícia. A guardiã. A guardiã. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Cuidar da vida é cuidar da água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Então vamos juntos nos cuidar na época mais seca do ano. Fique de olho na água. E não se esqueça. Quando sair, use máscara. Guardiã das eleições. Guardiã das eleições. Eleições 2020. 19 horas e 39 minutos. Horário de Brasília. Você está ao vivo na rádio A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Para você que deseja ouvir no seu carro, é muito fácil. Basta conectar no Bluetooth do seu celular. E para quem tem celular Android, você também pode baixar o nosso app disponível na Play Store para celulares Android na próxima semana já para iOS. Olha só, recebo aqui em nossos estúdios. Ele veio de longe. É pré-candidato a prefeito Itacoa Xetuba. Acho que ele é o último. Nós entrevistamos todos. Doutor Eduardo Boigue, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Maravilhoso o estúdio. Fiquei lisonjeado de estar aqui. E ver o tamanho da estrutura, o tamanho do alcance de vocês, o tamanho do trabalho que vocês têm. Obrigado. Obrigada por ter vindo. Doutor, essa é a sua segunda eleição para cargo executivo? Isso. A primeira eleição foi em 2016. Tinham 13 candidatos na época. Nós ficamos em segundo lugar. Uma eleição difícil, né? O atual prefeito estava em sua reeleição. E a máquina administrativa é pesada, o tamanho dela. Mas a gente conseguiu plantar uma semente na época. E a gente acabou cultivando todos esses anos, todos os dias. Nós não somos candidatos que vêm a cada quatro anos. Então, todo dia, sem sair da rua. Acabou a eleição. Na outra semana, ele falou, já sou candidato a deputado. Acabou a eleição de deputado, sou candidato a prefeito. Sabia onde queria chegar. E o nosso grupo é confiável. Confia na gente também, na nossa proposta, nosso projeto. E é por isso que a gente está aqui. Você é delegado de Polícia Judiciária. Há quanto tempo? Eu estou na Polícia Civil há 20 anos. Fui empossado 22 de março de 2001. Na verdade, vão fazer 20 anos agora já. Estão próximos disso. E rodei bastante. Comecei na capital de São Paulo, na Zona Leste. Trabalhei na Vila Carrão. Na Coab 2 de Itaquera. No Robru, no Lagiado, no Itaim Paulista. Vim, acabei vindo depois em 2004 para Santo André. Fiquei dois anos e meio aqui no bairro de Santa Terezinha, no Camilopes. Muito bacana. Adorei essa cidade na época. Tive até vontade de vir morar aqui. E aí depois eu fui parar no Alto Tietê, uma transferência para lá. E eu fiquei em Itaquaquecetuba desses 20 anos, praticamente 10 anos dentro de Itaquá. O que mudou em Itaquaquecetuba de quando você chegou para hoje? Gabi, olha, conseguimos montar um time fantástico na época. Para vocês terem uma noção, quando nós chegamos em Itaquaquecetuba, 50% dos homicídios de toda a região era somente dentro da nossa cidade de Itaquaquecetuba. E os outros 50, a outra metade, era dividido para a região toda. Para Ferraz, Pouá, Suzano, Mogi das Cruzes, Guararim, Biriti e Salesópolis. Não é possível. E aí o nosso atendimento do setor de homicídios era somente onde? Em Mogi das Cruzes. E aí a gente acabou montando efetivamente o setor dentro da cidade para atender a população ali mais próxima dos casos. Conseguimos levar na época a Delegacia de Investigações sobre entorpecentes também. Quem que era o prefeito de Itaquaquecetuba na época? Na época era o irmão da farmácia. Você tinha uma boa relação com ele na época? Eu sempre tive boa relação com todos. Eu nunca me intrometi na política, eles nunca me intrometeram na polícia judiciária. A gente sempre conseguiu fazer um bom trabalho. Que é uma parceria da polícia com a prefeitura, sempre. Mas se não houver, todas as cidades. Não tem um município que não paga, às vezes, um prédio público para uma delegacia se instalar. Não tem, às vezes, uma prefeitura que, às vezes, não ajuda na mecânica das viaturas, não seja o parceiro. Que não cedam. Até com o efetivo, né? Com funcionários também. Não tem dúvida com o convênio cedendo guarda civil municipal, fazendo boletim de ocorrência. O que mais? Cedendo cargos comissionados, funcionários comissionados, para trabalhar na delegacia, fazer um pré-atendimento. Porque como a polícia hoje está bem desestruturada, e o nosso governo adulto está tentando repor o que nesses 20 anos nós perdemos, para vocês terem uma noção, quem faz a complementação disso normalmente são as prefeituras municipais. E é importante ceder funcionários, para quê? Para que faça parte administrativa e, com os poucos policiais que nós temos, vão para a rua para fazer as investigações. Porque se os crimes não forem hoje esclarecidos e o culpado punido e excluído da sociedade, o que acontece? Ele vai continuar na rua fazendo o quê? Roubando, matando as pessoas. Então é importante essa parceria. E nós pretendemos um dia, consta do nosso plano de governo, quero falar dele depois, se você me autorizar. Claro. Está pronto já? Está pronto, praticamente. Eu estou ouvindo muitas pessoas ainda nas ruas. Já tem um esboço que a gente elaborou em 2016, correto? Então a gente já vem com uma coisa meio que pronta. Porém, a gente está ouvindo mais as pessoas, por quê? Porque quem depende, quem sabe mais do problema local, são as pessoas que moram em determinados bairros. E a gente está andando muito para ouvir isso. Então, só para retomar, e a gente tem uma parceria hoje, eu converso muito com o doutor Jair Ortiz, nosso delegado seccional, para municipalizar, olha uma notícia boa, gente, para contar o nosso plano de governo, a municipalização do atendimento do plantão policial. Porque hoje muita gente reclama que vai numa delegacia de polícia e demora muito o atendimento. Fica horas e horas esperando, e às vezes acaba ficando fazendo ela de mais uma vez de vítima do que ela já foi na rua. Então nós pretendendo municipalizar o que seria isso. O primeiro distrito de Itacoado, Jardim Coiubi, e a delegacia do centro, quem vai fazer o atendimento primário vai ser a prefeitura municipal, os guardas civis, que vai fazer o pré-atendimento. Mas isso pode? Não é inconstitucional? Não, nós vamos fazer o... Isso é a elaboração, a parte administrativa, burocrática, de elaboração de boletim de ocorrência. Quem vai pilotar? Como se fosse um escrivão da prefeitura. A DOC, exatamente. Tudo sob o comando de quem? De um delegado de polícia do governo do estado de São Paulo. Que é ele que vai determinar a natureza do boletim de ocorrência, se vai ser feito ou não vai, e dar todo o procedimento para que nós, da prefeitura, nossos funcionários, façam toda a parte administrativa. É, a polícia civil, eles já anteciparam esse serviço, até recentemente, eles aumentaram em mais de 16 itens os boletim de ocorrência eletrônico, né? Para poder justamente não acontecer isso. As pessoas não ficarem tanto tempo dentro do distrito de polícia esperando ser atendido. Às vezes pega um flagrante, você vai passar lá o dia todo. Fica 4, 5, 6 horas. E o que a gente pretende? Dá essa agilidade. Você vai hoje num banco, foi uma luta grande, nós tínhamos uma fila de banco enorme, lembra? Então, as prefeituras municipais fizeram o que? As câmaras municipais. Um projeto de lei, na época, fizeram igual a Itapã Lei, que tem um horário de atendimento X que você tem que dar ao usuário, ao cliente. O que nós vamos fazer na prefeitura? O cara vai entrar, vai pegar sua senha e vai sentar ali como guichê de bancos, todos ali, mais 5 pessoas durante o dia, 2, 3 responsáveis pelos flagrantes, mais 2, 3 responsáveis por quem? Pelo atendimento ao público. E o delegado de polícia vai atender as pessoas, normalmente vai determinar se é caso de crime, elaboração de IBO, ou caso administrativo de um outro encaminhamento para outra repartição. Como é que se deu o seu primeiro contato com a polícia, com a política? Você até me desculpa aí, o erro também é devagar hoje. Gabi, vou ser sincero para você. Meu primeiro contato foi sendo tirado, excluído da cidade. O atual prefeito que você encontra hoje, tomou posse em 1º de janeiro de 2013. Chegou em maio, junho, no começo de junho, a primeira coisa, os primeiros seis meses de governo dele, foi ele tirar a nossa equipe de homicídios todinha da cidade. E olha que nesses 10 anos, Gabi, todos os internautas que estão nos ouvindo, nos 10 anos que lá ficamos, nós conseguimos reduzir mais de 80% dos homicídios, comparados a 2001, que teve praticamente 209 assassinatos na cidade. Então, com um trabalho fantástico. Se as pessoas conheciam o Eduardo na rua na época, era no Datena, na Cidade Alerta, era esclarecendo o crime e prendendo assassinos. E nós tivemos uma redução drástica. Nós entregamos em 2016, com quase 40 homicídios na cidade, em 2001, tinha mais de 200. Qual foi a sua grande prisão, assim, que você realizou durante a sua carreira? Foram várias. A que mais chamou atenção foi o serial killer de Itacoaxetuba. Ele assassinou oito pessoas e tentou assassinar mais duas, ou seja, dez vítimas, em apenas dois meses, 60 dias na cidade. Você se considera um delegado que ajudou a reduzir os índices criminais na cidade? E ajudou a dar uma equalizada? Porque Itacoaxetuba é conhecido por ser uma cidade perigosa. Então, para você ter uma noção, o que classifica uma cidade com uma classificação criminal dentro de um município são aquela taxa de cada 100 mil habitantes e o número de homicídios a cada 100 mil. Para você ter uma noção, quando nós chegamos em Itacoaxetuba, era a terceira mais violenta de todo o estado de São Paulo. Quando nós saímos, não ficava entre mais nem as 20. Então, não é o Eduardo, é a equipe do Eduardo, é a polícia militar, na época, com o coronel Caldeira. Trabalhamos demais, era uma parceria fantástica, que às vezes tem alguns lugares que tem aquela rixazinha. Nós nunca tivemos dentro de Itacoaxe e a Guarda Civil Municipal sempre nos ajudou. Nós conseguimos, na época, unir todo mundo. E essas equipes foram fantásticas. Por isso, dessa redução drástica na época. Você acha que a segurança, então, é a sua principal bandeira? Será uma das. Quais as outras? Não tenha dúvida que eu vou ser mais cobrado por ser delegado de polícia, que eu vou ser cobrado o quê? Uma segurança pública. Correto? Mas as nossas bandeiras, como eu estou aqui, eu preciso trabalhar saúde, como ela nunca teve em Itacoa. Eu preciso fazer com que realmente os postos de saúde não só funcionem com qualidade na prestação de serviço, como eu possa, um dia, se tiver uma estrutura financeira, aumentar o horário de atendimento, ou, inclusive, se precisar e se puder, levar, por exemplo, ao sábado os postos de saúde. Porque quem trabalha hoje, nós somos conhecidos como uma cidade de dormitório. Boa parte da nossa população trabalha fora. Então, quando sai 5, 6 horas da manhã, o posto, às vezes, sequer abriu. E ele não tem tempo de perder um dia de serviço para ir em um posto de saúde. E o atendimento primário para preservação, pelo acompanhamento, para que a sua saúde não venha depois piorar, e aí sim o município entrar com uma carga grande, com despesas de saúde pública, ele possa, nos finais de semana ou nesse horário estendido, voltar do trabalho e ser atendido no posto de saúde. Você sabe que aqui na região do Grande ABC, algumas cidades estenderam também esse horário de atendimento para as nove horas. Às horas da noite, porque não tem cabimento, né? Não tem. Você é trabalhador, não tem como você ir para uma consulta até às 5 horas da tarde. Você vai faltar no serviço? Às vezes é uma consulta de rotina, ou às vezes é uma consulta que você está esperando há muito tempo de um especialista. E tem muitas mulheres que precisam ir no ginecologista, mas não conseguem fazer com que a patroa, o empregador em São Paulo, ou em outra cidade da Grande São Paulo, acaba dispensando ela para, às vezes, uma simples consulta. Como, às vezes, um trabalhador não pode ir em um urologista, em um cardiologista. Por quê? Porque não pode perder o dia de trabalho que será descontado. Então, a gente pretende o quê? Aos finais de semana tentar evoluir isso, e aumento também, durante a semana, com uma, duas horas, pelo menos duas, três horas de atendimento expandido. Por que você quer ser prefeito de Itacoa-Centuva? Para transformar nossa cidade. Para trazer qualidade de vida para as pessoas. Colocar a cidade no rumo onde ela nunca esteve. Uma cidade chamada de verdade. E não essa utopia que as pessoas, às vezes, têm que o pouco já basta. Não. O pouco é pouco. Nós temos que ter dignidade. Fazer com que nós possamos ser uma das melhores cidades do Alto GT, como é, por exemplo, a Mogi das Cruzes. Eu me espelho sempre num trabalho que é enaltecido, que é grandioso, para que eu possa ser igual. Mas são cidades completamente diferentes, né? Sim. Com condições demográficas diferentes. Vamos lá. Para você ter uma noção, hoje, em termos de população, a cidade é praticamente igualitária. É quase igual à nossa Mogi das Cruzes. Meio milhão de habitantes. Lá é um bilhão e meio de arrecadação. Nós temos meio milhão. Meio bilhão, ou seja, 400, 600 milhões de arrecadação. Mas por quê? Porque nunca ninguém pensou nesse período em evoluir num programa de mobilidade urbana, de obras de infraestrutura, saneamento básico. Para os prefeitos que lá passaram, para os políticos que estão, talvez, deixar a cidade sendo ocupada de maneira irregular, como está sendo. Sem uma regularização fundiária. Sem o recolhimento devido de imposto predial territorial urbano, que é o IPTU. Sem realmente ter uma contrapartida, porque dá voto às pessoas deixarem as pessoas à vontade, vai ocupando irregularmente os terrenos, e aí você vem, às vezes, com um puxadinho de iluminação pública, correto? Nem creche, às vezes, não tem. Coloca uma capinha de asfalto. O que acontece? Traz voto e as pessoas acabam se reelegendo. Mas nunca pensando no futuro lá na frente, que vai pesar para a nossa cidade. É essa conta que nós estamos pagando agora. E por que você, um delegado de polícia, uma profissão tão importante, pretende virar político, ser prefeito de uma cidade? Aliás, tem uma pessoa até perguntando aqui, o Renato, por que um delegado quer ser político, já que você tem uma profissão conceituada e respeitosa? E é por isso que as pessoas hoje devem levar isso em consideração. Como é que ele chama, Renato? Renato. Renato, para você ter uma noção, hoje, um erro, como o prefeito futuro, por exemplo, cai numa lei de responsabilidade fiscal, numa lei de improbidade administrativa. Você cometendo algum ilícito, sei lá, violando princípios da administração pública, cometendo algum ato de improbidade, para você ter uma noção, uma das punições da lei de improbidade administrativa é a perda do cargo. Não só às vezes que está ocupando, como vai resvalar no cargo que eu ocupo hoje, que eu consegui com muito suor, com muitas horas de estudo, sem dormir. Tinha dia com as pernas, de tanto ficar sentado, passando a noite de noite sem claro. As pernas, hoje, eu tenho um problema vascular nas pernas, para você ter uma noção. Que é disso, de tanto ficar sentado, por falta de circulação. E eu estou colocando tudo isso em risco, à disposição da população, a toda a minha família, como está sendo criticada agora, sendo apontada, essas coisas todas, esses fake news, esse monte de mentiras. Para quê? Pela cidade. Eu tenho uma missão divina, hoje, dentro de Itacoa, que poucos têm. Se algum filho da cidade, olha isso, se algum filho da cidade ama a cidade, pode amar igual, mas mais do que eu não. Por quê? A cidade que me acolheu, a cidade que hoje me deu orgulho do meu trabalho como delegado, nos primeiros 10 anos, praticamente, eu não era tão conhecido, tudo que eu conquistei em Itacoa, pelo fruto desse trabalho, e a cidade que me deu tudo isso. A cidade me deu um carinho, hoje as pessoas me amam, as pessoas hoje olham na rua, a responsabilidade é tamanha que eu escuto assim, delegado, se não for com você dessa vez, cara, eu vou abandonar a política. Dessa vez vai, o hashtag agora vai, saiu do fogo. Porque as pessoas acreditam muito nisso. Então, eu não sou nenhum salvador da pátria, mas a confiança das pessoas é tão grande, que eu jamais vou deixar de decepcioná-las. É, você falou sobre a bandeira da segurança, e quais são os outros pontos? Itacoa, que é uma cidade que tem problemas com saúde, uma cidade que tem muitos problemas com invasões, com saneamento básico, é a segunda cidade onde a situação da população é miserável, é a segunda pior do estado. Então, como é que você pretende? Quarta mais pobre do estado de São Paulo, hoje. Como é que você pretende resolver tudo isso? Gabi, eu tenho um projeto aqui bacana, que eu preciso enxugar o tamanho da máquina administrativa. Imaginem vocês uma empresa que faliu, que não tem dinheiro para se levantar, e muito menos nome bom, limpo na rua, para que possa fazer um empréstimo e se levantar essa empresa novamente. Itacoa, que você tuba hoje é essa. O que nós temos que fazer? Nós temos que ver qual é o nosso projeto. Temos 23 secretarias, nós vamos juntar algumas, e fazer uma redução, e trabalhar com 15 secretarias. Por exemplo, nós temos um projeto de criar uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano, sustentável e habitacional, que vai englobar mais quatro, que seria Planejamento, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Habitação. Uma. Nós vamos pegar o turismo, o esporte, a cultura... Em turismo, Itacoa, que você tuba? Em turismo. E para você ter uma noção... Mas a cidade tem título de MIT? Hoje o secretário de turismo vive nas ruas, se você olhar o Instagram dele, os stories dele, vive na rua trocando lâmpada para poder favorecer um candidato da prefeitura. Mas tem título de MIT, município de interesse turístico? Absolutamente nada. E qual o tipo de turismo que tem Itacoa, que você tuba? Eu queria saber, porque nenhum ponto turístico... O único lugar que a gente tem uma área de lazer bacana que poderia ser é o parque ecológico, que hoje, infelizmente, as pessoas acabam desqualificando o nosso parque, chamando até de esgotológico. Então, assim, a gente quer trazer essa dignidade, o orgulho, realmente, resgatar o orgulho do povo de Itacoa, que você tuba. O povo de Itacoa tem orgulho de viver na cidade? Tem, 50% das nossas pesquisas ainda tem. E a gente quer completar o restante com a nossa administração. E o que falta lá na cidade? Tudo. Então, vamos começar com saúde, porque sem saúde a gente não vive. Uma melhora na qualidade de atendimento dos postos de saúde, fazer com que um CS 24 horas realmente passe a funcionar, resgatar a nossa UPA, que hoje está tratando de infectados, que volte realmente a atender a população. Quem sabe um dia uma nova unidade de pronto atendimento, ou até hoje um hospital municipal novamente resgatado, implantado na cidade. A área educacional, com certeza, hoje me chama a atenção. Por quê? Porque o futuro de um país, o futuro da nossa sociedade, é através da educação. E a gente precisa investir na educação já desde criança. Hoje, duas mil crianças estão fora das creches em Itacoa. E o que nós tínhamos de período integral, que a mãe pode deixar lá durante a manhã e trabalhar com tranquilidade, que seu filho vai ser educado e criado, e vir pegar no final do dia, hoje acabaram rescindindo, cortando, esse período integral, e fazendo duas vagas, para mostrar ao Ministério Público que eles estão alavancando. Então, a gente vai trabalhar com essa criação de vagas nas creches, depois mais adolescentes, mais jovens, com a implantação de novos cursos, trazendo o governo do Estado, dentro de uns prédios públicos já existentes. Por exemplo, do Mário Martins no Recanto Mônica, e outras escolas estaduais, para que a gente aumente o número dos cursos da ETEC e da FATEC, e o número de vagas, colocando no horário noturno na região periférica. Mas a Prefeitura pode fazer isso? Pode, desde que a gente consiga o governo do Estado. E hoje, o maior parceiro do governo do Estado, dentro da cidade, a maior liderança política, é o Eduardo Boix. Porque na campanha, nós que apoiamos, nós fazemos parte da coligação de todo o governo do Estado. E toda essa cúpula, parte da área que envolve o governo, hoje está onde? O nosso apoio para a Prefeitura Municipal. O PSDB, o governador João Dória. O Democratas, do Rodrigo Garcia, o MDB, o PP, onde está, onde estou, o Partido Progressista, o PRB, o Partido dos Republicanos. Nós temos ainda a Solidariedade, PTB, enfim. Nós temos uma grande cúpula hoje. Inclusive, até no governo federal, a gente já tem parceria para ajudar a nossa cidade. Então, o senhor acredita que o governo do Estado vai ser o seu maior parceiro? Vai. Não tenha dúvida disso. Eu olho para vocês. Não tenha dúvida que, passando as eleições, a gente já está adiantando muitas coisas, principalmente na área habitacional. O secretário-executivo, hoje, Fernando Maragone, está aqui, sabe, dos nossos projetos. Dentro desse projeto, nós temos 191 núcleos para serem regularizados entre 4 e 8 anos na cidade. O que é 191 núcleos? São 46.551 famílias que terão escritura pública, na possibilidade de ter escritura pública, nos próximos 8 anos. E é isso que a gente quer tratar, trazendo dignidade às pessoas, para que elas possam um dia ter a garantia que ninguém tire a sua casa própria, que ela possa fazer a sua reforma definitiva, vai ter valorização imobiliária. E outra, se quiser um dia fazer um financiamento da casa própria, alguma outra forma, e fazer um crediário nas Casas Bahia, numa Marabras, ela vai ter CEP para isso, que em outros, em alguns lugares, ainda nem sequer tem nomes de rua na cidade. Seria como se fosse um programa Cidade Legal. É isso, dentro do Cidade Legal, que é do Governo do Estado. Mas o que vocês fariam para estancar... Precisamos pensar num nome chamado Morar Melhor. Escrevam aí. Para estancar essas invasões. Porque, ok, quem já está, não tem como você tirar. Existem leis que protegem a criança e o adolescente. Mas e o novo, né? Porque o problema é esse, é o novo. Quando você entra com a regularização fundiária dentro do programa Cidade Legal do Governo do Estado, a primeira coisa que se faz é congelar a área. Porque se as invasões, as ocupações irregulares continuarem acontecendo, aquele programa lá tem que parar para citar, para localizar e juntar a documentação de todas as pessoas novas. E aí não acaba nunca. Então, quando nós iniciarmos esse projeto de regularização, todas as áreas serão congeladas. Ninguém mais vai ocupar irregularmente nenhuma área. Vocês farão um trabalho de fiscalização? Muito efetivo. Para você ter uma noção hoje, para quem está em Itacoa e vai sair sentido Ayrton Senna, Mogi das Cruzes, se você pegar ali a alça de acesso, todinha aquela área já da entrada da cidade está sendo invadida, ocupada de maneira regular. É muito feio para o município aqui. E hoje nós lutamos com o Governo do Estado, já tive no Secretário de Transportes, com o secretário José Otaviano, para ter uma alça de acesso direto a Ayrton Senna. Por quê? Porque quando nós olhamos, a única entrada que nós temos aqui da cidade, do outro lado que fica o Maragogipe, Parque Industrial e o Bom Sucesso ali, que é onde as empresas possam vir se instalar, e o Parque Industrial onde já estão instaladas, e mais de 404 só metalúrgicas. Nós teremos que ter uma alça de acesso direto, para que hoje a carreta, o escoamento, a mobilidade urbana não trave todo o trânsito passando em cima da Ayrton Senna, chegando na Vila São Carlos, no Jardim Odete, para pegar e fazer o retorno lá na frente, para ter uma alça de acesso direto ao Rodoanel. Então a gente quer ter um acesso aqui direto, para que a gente possa fazer o escoamento das cargas, e brilhar os olhos do empresário para vir para a nossa cidade. Música e Informação, na palma da sua mão, eu recebo aqui nos estúdios da Guardiã da Notícia, o doutor Eduardo Boígues, do PP, ele é pré-candidato a prefeito de Itacoaxetuba, está falando um pouquinho sobre a cidade, discutindo política, falando qual é Itacoaxetuba do futuro, que ele gostaria de participar das decisões. Doutor, quem você considera seu adversário hoje? Todos. A gente tem muita humildade, muito respeito a todos os pré-candidatos. Eu estou trabalhando, ah, o delegado é bola da vez, não tem bola da vez nenhuma. Cada dia que eu ouço isso, cada dia que eu pego uma pesquisa, mais eu coloco na minha cabeça que eu tenho que ganhar, que eu tenho que trabalhar, e eu acordo mais cedo cada dia, e durmo mais tarde todos os dias. Eu chego ainda meia-noite, onze e meia-meia, meia-noite em casa, eu vou olhar toda a minha rede social, eu que comento, eu que posto, faço todo um trabalho, seis, sete horas da manhã já estou levantando no WhatsApp com todo mundo. Eu estou em todos os grupos, de todos os partidos que nós montamos. A maior composição, a maior chapa da cidade somos nós. Nós temos 261 pré-candidatos a vereadores, para você ter uma noção. Todos, todo dia tem reunião com todos, vídeos, fotos, atendo todo mundo no escritório, faço atendimento ao público. Então é dessa forma, não tem nada ganho, pelo contrário, cada dia eu trabalho mais. A pandemia atrapalhou a eleição, a pré-campanha? Trabalhou. Mas se atrapalhou o Eduardo, atrapalhou todos. Acho que atrapalhou o mundo, né? Não só a questão política, mas o desemprego, a fome, bateu na porta de todo mundo. Então, eu senti muito com isso. Se você perder essa eleição, você vai continuar tentando? Dificilmente. Por quê? Porque eu acredito que o povo tem que saber o que ele quer, Gabi. A gente se doa muito. Faz cinco anos que eu estou nessa luta. 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Eu não fui um candidato, uma pessoa que foi candidata aqui e voltou depois de quatro anos. Não. Eu fui expulso da cidade, o atual prefeito fez uma manobra política, fechou uma delegacia que era para o município, não era do Eduardo, tirou toda a equipe de lá, todos os casos lá que estavam em andamento e quando você tem acesso às testemunhas, tem acesso às famílias, tem acesso ao local de crime, as informações que a gente conseguia colher, estando ali presente ao caso, eram muito grandes. Então, ele acabou com todo um projeto e mesmo assim eu nunca desisti da cidade. saio de trabalhar de Itacoa às nove da manhã, vou para a Mogi, volto às 19 horas e ainda vou visitar a Dona Maria, o Sr. José, o Sr. João, tomo café nas padarias, ou seja, eu nunca parei de trabalhar. Para deputado, quase deu tudo certo. Foram quase 50 mil votos. Você é jovem, Itacoa Cetuba, o que tem para o jovem fazer? E dentro do seu plano de governo, você já pensa em alguma coisa para o jovem? Não tenho dúvidas, áreas de lazer e esporte, com certeza. Para vocês terem uma noção, quando eu falei do enxugamento da máquina, por que eu preciso enxugar a máquina? Para ter recursos, para a gente implantar nas áreas periféricas, nos bairros mais afastados, como também, por exemplo, no Jardim Caiubi, no SEC, onde tem embaixo do Gama de Miranda, uma área pública ali, para a gente implantar no Recanto Mônica, para implantar no Jardim Luciana, para acabar os postos de saúde inacabados, do Zélia, do Fortuna e outros locais, a gente precisa ter recursos. E para ter recursos, a gente precisa enxugar o tamanho dessa máquina e eu tenho algumas ideias. Ideias como vender algumas coisas, permutar alguns prédios públicos, inaproveitados dentro da cidade, transformando, fazendo com que a gente crie um centro administrativo para que possa instalar a prefeitura e todas as suas secretarias em um lugar só. Para que você, munícipe, cidadão, não precise ficar sendo chutado de repartição pública. Porque às vezes você quer uma prestação de serviço, vai lá no lugar e fala, mas é ali. Chega lá, é lá. E a pessoa sai sempre descontente e nunca com a sua prestação deferida, abraçada e resolvida. Então a gente quer montar um centro administrativo, para quê? Para se livrar dos aluguéis. Para vocês terem uma noção, o nosso projeto, pegar a Siretran, que é um prédio público, que é um prédio que a prefeitura paga aluguel, que é R$ 35 mil por mês, mais de R$ 400 mil ao ano. Que é pegar o Poupa Tempo, que está dentro do verão, que é mais de R$ 25 mil por mês, quase R$ 300 mil em um ano. Pegar esses prédios, levar, por exemplo, para o shopping. Nós estamos conversando com o dono do shopping, nosso show antero, para fazer essa parceria. Ele cede o espaço de graça. Ele vai fazer um terminal urbano para que a cidade tenha o quê? Mobilidade. Tenha acesso à prestação de serviços, correto? Caindo dentro do shopping, uma área segura, não ser roubada e nem furtada. E a gente, livrando-se dos aluguéis, a gente vai ter uma economia, nos próximos quatro anos, aproximadamente de R$ 15 milhões. Com mais de R$ 6 a R$ 8 milhões, que a gente tem a redução das secretarias, a gente tem mais de R$ 20 milhões para trazer o que é os jovens, as áreas de lazer e esporte. Não só para o final de semana, para durante a semana, trabalhar no contraturno escolar, as molecadinhas, as crianças, que estudarem de manhã, para fazer uma escolinha de futebol ou esportiva à tarde. Quem está à tarde, fará essas escolinhas de manhã, se livrando das ruas e do tráfico de drogas, da criminalidade. A cidade deve quase R$ 500 milhões, que é praticamente o valor do orçamento, mas tem precatório, enfim. Como é que você vai fazer essa matemática? Uma moratória, sabe o que é isso? Um acordo de juízo, que a gente paga em 10, 20 anos. Se as pessoas estão achando que vão entrar lá, como o atual prefeito fez, assumindo a dívida de restos a pagar do anterior prefeito e fazer tomar lá da caca o pagamento disso, negativo. Todo mundo vai pagar no seu devido tempo, com os seus devidos descontos, em prazos longos, para que eu possa ter um dinheiro a administrar as finanças e que eles possam receber também lá na frente e não dar para ele a ninguém. Você entendeu como funciona ou não? Então vamos supor, normalmente um prefeito deixa restos a pagar de R$ 40, R$ 50 milhões para o próximo. São notinhas pequenas, valores pequenos, R$ 200, R$ 300 mil, etc. O atual prefeito, quando entrou, acabou pagando muitos restos a pagar do anterior gestor. Isso acabou com caixa da prefeitura no primeiro semestre. E por isso que já no primeiro semestre ele não fez absolutamente nada. Mas as pessoas ainda acreditaram que ele estava colocando as finanças em dia. O que nós vamos falar é cometer esses erros antigos. Nós vamos ter o caixa sim, manter, dar respeito ao dinheiro público e a gente vai pegar essas contas e vamos ver se realmente se elas forem, ora só, se os serviços foram prestados e os produtos foram fornecidos para a prefeitura, mediante auditorias. Porque se nas auditorias ficar apontado, fizeram os levantamentos que coisas foram erradas, irregulares, ilegais, serão tudo encaminhados para o Ministério Público e vão se ver com a justiça e a prefeitura não vai responsabilizar por isso. Mas fornecedor tem que ser pago, né? Sim, desde que eles realmente prestaram o serviço ou forneceram para a prefeitura. E aí, nos primeiros 30 dias nós vamos fazer essas auditorias 30, 60 dias. Acontece isso? Muito. De não prestar o serviço e de ter a nota para pagar? Se você olhar hoje em Itacoa, tem ruas que hoje são consideradas pelo Cadastro Imobiliário como asfaltadas e você vai lá e não tem um palmo de asfalto. Por quê? Você me daria uma resposta? Não sei. O serviço deve ter sido lançado como executado e, na verdade, apenas deve ter sido uma tirada uma nota. E ele não foi porcaria nenhuma. Na verdade, é isso. E a gente vai auditar todos os contratos públicos, independente do serviço ou do fornecimento que foi. Olha, eu vou fazer uma pergunta. Eu não ia perguntar porque tem uma pessoa que mandou, acho que, cinco vezes a mesma coisa aqui. Então, para depois não falar que eu não pergunto. É Lemes, cadê? Lemes Miller. Cadê a pergunta dela? Ela escreveu tanto aqui? Fala, Du. Aí, ó. Lemes, cadê? Queria mandar um abraço, aproveitar um abraço para todos. Pessoal, não estou acompanhando vocês, tá? Não estou acompanhando vocês aqui no... Normalmente eu consigo mandar um abraço para todo mundo. Então, eu queria mandar um abraço para a minha família, para todo Itacoaque Setúba, os internautas que estão nos assistindo e toda a minha rede de seguidores aí também. É Ana Lúcia. Ana Lúcia. Vamos lá, Ana Lúcia. Ela fala aqui, delegado, porque quando o Armando disse que a sua mulher teve um cargo fantasma na prefeitura, o senhor não se manifestou? Olha, se ele tem prova de alguma coisa, ele que faça no Justiça. Eu não vou ficar discutindo com o prefeito, com o ex-prefeito, com absolutamente nada. Eu estou aqui, Ana Cláudia, para isso só mostrar para vocês o que é possível fazer no transporte público, no meio ambiente, na segurança pública, nas benfeitorias que a nossa cidade merece e precisa para nós termos uma verdadeidade de verdade. É só isso aí. Quem nos acusa, tem a Justiça para isso, fique à vontade que a gente responde lá. Porque o que eles mais querem é nos ofender, fazer com que a gente entre em briga. Eles já tiveram a oportunidade deles. Foi um prefeito? Ok. Se ele tem condições de disputar a eleição, que ele o faça novamente de maneira digna, só mostrar o que fez e o que pretende, como todos os outros pré-candidatos. Eu nessa briga não vou entrar, fiquem à vontade para isso. Quem é o doutor Eduardo Boires? Um pai de família, marido, vou falar exemplar, que às vezes a gente briga nas briguinhas com a mulher, mas eu acho um excelente marido, um ótimo pai de família também. Eu sou uma pessoa que sem família eu não sou ninguém. E um excelente trabalhador, eu acredito que tudo que a gente pega para fazer eu faço com muito carinho e muita vontade. Então, uma pessoa também é muito humana, apesar do rótulo lá, delegado, que parece ser forte, na verdade, a gente é muito humano. Todo mundo que sabe que teve a oportunidade de ser atendido por mim, as mães, as famílias dos presos que nós prendemos ou que se envolveram na criminalidade, sabe que a gente nunca os culpou, nunca destratou ninguém. Ou seja, mãe, doutor, poxa, meu filho foi preso, vem cá mãe, vem dar uma palavrinha. Sempre fui muito humano. E as pessoas, é um Eduardo que as pessoas podem contar. O que você mais gosta de Itacoaxetuba? Ah, as pessoas. O carinho que eu tenho com as pessoas. Se você sair comigo um dia, Gabi, você vai ver, sim, tem dia que eu estou, às vezes, não é desmotivado, tem dia que a gente fica um pouco, porque assim, você ser ofendido, sua família ser exposta ao ridículo, sabe, as pessoas te perseguirem, montarem fake news, mentiras, a seu respeito. Isso chateia a gente. Então, quando a gente está chateada, eu saio na rua e eu vejo um abraço da Dona Maria, do Sr. José, cumprimentando, agradecendo, um filho que eu, às vezes, prendi, e que depois da prisão, a própria mãe, hoje, a gente conseguiu resgatar aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, de famílias, que eu prendi o assassino, que são gratas até hoje por eu ter ido atrás, ter feito justiça, porque poucos, às vezes, alguns policiais não se importam com a vida das pessoas e a gente sempre se importou. Então, assim, as pessoas, para mim, é tudo a nossa cidade. E o que você não gosta? Dessa classe política, que teve todas as suas oportunidades, teve de tudo para transformar a vida das pessoas e poderiam ter continuado aí se tivessem feito um bom trabalho. Não precisaria estar me denegrindo, ofendendo minha esposa, minha família, tudo por causa de política. A partir do momento que você concorre a um cargo executivo, infelizmente, você está... Mas, olha, não esperem, não esperem que eu entre nessa briga, que eu fale mal de ninguém. Eu só estou pontuando algumas coisas da gestão que aconteceram, que eu pretendo não cometer esses erros para que a cidade, sim, evolua e cresça. Qual é a Itacoaxetuba do futuro? Nossa, Itacoaxetuba do futuro é aquela que terá orgulho a todas as pessoas dizer, falar assim, poxa, valeu a pena confiar nesse cara. valeu a pena confiar nos projetos que quando ele passou aqui na rua, que ele olhou no olho de cada um e ele falou do que ele pretendia, que ele realmente fez. É isso que eu preciso, é isso que eu pretendo para a cidade. Muito bem, esse foi o doutor Eduardo Boíguez, pré-candidato a prefeito de Itacoaxetuba pelo PP, discutiu cidade, falou um pouquinho da sua vida, mostrou o seu ponto de vista. Delegado, suas considerações finais, por favor. Vamos lá, eu queria agradecer a todos por acreditarem no nosso projeto, a vocês pela oportunidade do meio de comunicação para levar nossas propostas, dizer a vocês, não acreditem nessas mentiras, se tiverem alguma dúvida, me procurem no nosso escritório, na frente da Escola Homero, me levem também até vocês, se vocês quiserem, para uma reunião, levar com que esses projetos, eu possa mostrá-los para toda a cidade, para vocês, liga no meu WhatsApp 947-34-0090, 947-34-0090, para que eu possa estar indo na tua casa, olhando dentro dos seus olhos e falar o que é possível fazer. É isso que eu gostaria, não caia nessas mentiras e acredite no nosso projeto que a gente tem para vocês. Muito bem, obrigada pela sua participação, você foi o último de todos, agora vocês voltam aqui só para as sabatinas, aí nas sabatinas, aí sim a gente vai sabatinar os candidatos, é importante a gente deixar claro, Eduardo, que esse espaço que a gente faz na pré-campanha é para justamente as pessoas conhecerem um lado mais humano, não é só o político, é o que você, porque atrás de todo político, atrás do delegado, existe uma pessoa, um ser humano com ideias, com projetos, então é importante que todos vocês saibam que é para isso, que aqui a gente acaba vendo aqui um monte, tanto na sua entrevista, quanto na do Armando, que esteve aqui conosco, na do João, na seleção, vem muitos ataques, e aí depois me questionam por que eu não faço as perguntas, mas é porque esse espaço é justamente para você mostrar o que você pretende fazer pela cidade, quais são as suas ideias e os seus projetos. Mas não tenha dúvida, gente, olha aqui, se as pessoas vierem no teu programa, no meio de comunicação, para soltar farpa, soltar veneno a respeito, as pessoas não querem ouvir isso, as pessoas querem ouvir o que você pretende para a cidade, quais seus projetos, e se é possível e como vão fazê-los, nós vamos executá-los, é isso que a gente pretende, se você me levar hoje para a tua casa, você que está me assistindo, eu vou mostrar para você como a gente vai enxugar essa máquina administrativa, fazendo com que sobre recursos para a gente investir na cidade, como nós vamos regularizar toda uma cidade, dando 46.551 escrituras públicas para você, pai e mãe de família, e nós vamos assim, dar garantia que ninguém tira mais seu bem e vamos aumentar a arrecadação, como nós vamos fazer a permuta de dois, três imóveis nas cidades que estão abandonados para que a iniciativa privada faça o investimento e a gente construa um centro administrativo novo, fazendo a economia de quase 15 milhões em quatro anos, que nós vamos pegar esse dinheiro desses quatro anos e investir na periferia, nos postos de saúde, na segurança pública, no vídeo monitoramento de toda a cidade, na contratação de novos guardas e serviços municipais, é isso que eu pretendo, se eu usar um meio de comunicação para falar dos outros, eu não estou sendo candidato, eu estou sendo maldoso com a vida das pessoas e maldoso o Eduardo Nói. Obrigada doutor, boa sorte para você, você que está nos acompanhando, baixe o nosso aplicativo, a Guardiã da Notícia, você acompanha a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, jornalismo regional, é isso que nós fazemos por aqui. Na sequência, começa o Guardiã da Bola, futebol de Varze até as 9 horas da noite e depois tem o doutor Renzo, ele é investigador da Polícia Civil e pré-candidato a vereador por Santo André, vai bater um papo aqui conosco. Ah, hoje ainda tem também o programa do Jardel, o Guardiã da Cidade, a programação vai até meia-noite, gente, não sai daí não. Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Então vamos juntos nos cuidar na época mais seca do ano. Fique de olho na água e não se esqueça, quando sair, use máscara. Use máscara.